A CIDADE NO BRASIL Vou desquentar lá de riba pra cá, de uma altura medonha. Mas foi mesmo, né? Pode ser, ó. Teve uma vez que eu matei um leão, foi na mão. Foi na mão, foi na porrada. A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, que isso aí até sem equipamento. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 15, 16 anos Mas qual foi a primeira música? Você lembra? A primeira música que eu aprendi, Filipe, foi do Legião Urbana. Foi essas músicas A Tempo, Tempo Perdido, até Faroeste Caboclo também, aprendi também. Legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar uma agora aí do Legião. Menos a Faroeste Caboclo que você não vai acabar o programa. Se não, com certeza. Oito minutos de música. Muito grande. Marcos Lacerda agora, mais um pouquinho pra vocês. A CIDADE NO BRASIL Sempre em frente Não temos tempo a perder A sua honra sagrada É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério Isso eu faço Isso eu faço Isso eu faço Você curtiu aí Marco Lacerda? Musical, hein, cara? Musical, musical Vem aí pra Três Quedas, gostou? Aqui é bom pra caramba, né, cara? Muito bom Que ambiente maravilhoso, né? Você vê as pessoas, vem tirar foto com você Me fala mais um pouquinho da sua carreira Depois que você, com 16 anos, você descobriu a música, era com 16 anos Como que você falou assim Tá na hora de começar a fazer evento Show Como que foi isso? Na realidade, Felipe, eu falei com você com 16 anos Eu comecei a tocar Quando eu tinha de 22 pra 23 anos Eu trabalhando, eu tinha uma empresa Aí eu tive um revés financeiro E aí eu, como tocava pro hobby, tocava com os amigos direto Aí eu falei assim, pra me ajudar Devido à dificuldade que eu tava passando Eu falei, vou começar a tocar nos barzinhos também Aí, inclusive, o primeiro lugar que eu toquei Quando eu comecei a tocar a Vera mesmo De 22 pra 23 anos Foi aqui Isso tem quase 10 anos atrás, né? Aqui? Foi aqui, no Balneário Três Quedas A Nereide ali, que é responsável Ela deu oportunidade pra mim Aí tinha um palco ali embaixo, ali, ó Onde é perto das piscinas ali Aí eu toquei, fiz um violão e voz Ali Inclusive, o Kevin Pereira, que toca o carrom comigo Ele veio me ajudar Ajudou a montar ali as coisas Inclusive, ele não tocava ainda carrom E aí, de 23, eu comecei também Eu já fazia algumas composições Sempre fazia uma música ou outra Eu passei também a levar a sério esse trabalho da composição Aí passei a registrar no Rio Hoje eu tenho 30 músicas registradas lá no meu nome E tô aí até hoje, correndo atrás, né? Já tá pensando em gravar CD? Eu gravei um CD com sete músicas Um CD amador, demo E tô com um projeto aí, esse ano De fazer um trabalho mais profissional, né? Legal Vamos ver mais um pouquinho de Marco Lacerdo Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem de ser que só pra te levar pra casa Depois de um dia no mar Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa linda Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Me está ouvindo Hoje eu preciso tomar um café Ouvi você suspirar E dizer que eu sou o causador de sonha E eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje eu preciso tomar um café Preciso de ser Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vem me deixar feliz, feliz Só hoje Estamos de volta Você está curtindo aí Marcos Lacerda? Que sonzeira hein cara Que sonzeira Valeu, obrigado Você quer falar como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Então, meu Facebook está lá Antônio Marcos Lacerda Eu tenho dois Facebooks Mas o que está com menos amizade é o que eu estou usando Eu tenho também Instagram Antônio Marcos Lacerda E WhatsApp É 24 DVD 98157 4838 E telefone Celular também 993 27 3035 Esses são os meus contatos aí Que as pessoas me acham pra Tocando barzinho Tocando em festa Em evento Pode chamar Geral Casamento Qualquer evento O pessoal pergunta Qual o estilo de música que você Mais martela Ou você gosta de Toca de tudo e tem disso? Meio forte É MPB Pop Rock Sertanejo Geralmente eu fico mais nessa linha É nessa linha aí Isso Ah, então Casamento também? Casamento também Olha isso cara E você é casado? Não, não Não sou casado não Tá fugindo de casamento Ou quem sabe um dia? Não, como quem sabe um dia Eu vou casar Quem sabe um dia Quem sabe um dia É o tipo do cara Que tá correndo de casamento Mas não quer assumir Mas enfim Obrigado Volto sempre Tá? Nosso programa New Space Tá aberto Vamos pro comercial? Tchau